A Microsoft lançou uma atualização na sua versão do Microsoft Teams, que é os avatares. A gente aqui no canal está trazendo muitas novidades sobre essa tecnologia de inteligência artificial, como ela está se expandindo. E depois que teve o Google I.O., teve o Microsoft Builder, que é tudo voltado às integrações. Depois que teve o chat GPT e tudo mais, OpenAI, as empresas começaram a integrar, pegar suas ferramentas que já existem e integrar elas com algum tipo de inteligência artificial. Então, a Microsoft está investindo muito, investindo pesado. E essa semana lançou o dia 27, saiu a atualização do Teams, que saiu essa... Você pode colocar um avatar ali na conversa e você ali falar, fazer os movimentos da voz e também acenar, fazer levantar a mão e tudo mais. Então, tudo isso é evolução da informática. E para você que é novo nisso, quer se envolver nessa tecnologia e tudo mais, eu recomendo que você acesse o link aqui abaixo, que é o curso de informática básica, que está num preço promocional aqui na Udemy. É um curso aqui do canal, que eu e o Matheus somos instrutores. E se você se interessar, o link aqui na descrição e também no comentário, beleza? Então, está evoluindo muito essa questão de avatar e tudo mais. Eu vou demonstrar para vocês aqui, aqui no meu Teams, ver como que funciona mais ou menos. E você aí, depois pode baixar o Teams e testar aí como que... E testar com seus amigos em reunião da empresa e tudo mais. Eu não sei se essa versão... Não sei se essa versão está disponível para todas as empresas, mas na minha já está. Então, eu já comecei a usar, galera. Acha divertido e tudo mais. Tu está lá e coloca um avatarzinho lá teu e fiquem lá, em vez de você abrir tua câmera. Porque às vezes você não quer abrir tua câmera, né? Então, aí você pode colocar teu avatar ali. Beleza? Eu vou mostrar para vocês... Eu não vou mostrar para vocês, né? Por conta... Ah, é... Eu vou ter que fazer uma mudança aqui. Espera aí. Vamos ver... Assim, beleza. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou abrir o... Beleza? Aqui vocês vão poder ver. Show! Aqui é o... Microsoft Teams. Eu vim aqui em aplicativos, né? E vou pesquisar que é avatares, que é o app novo da Microsoft. Beleza? Aí tem que fazer uma pesquisa aqui. Está pesquisando. É esse aqui. Você vai clicar... Você vai clicar... Acho que é em instalar. Mas como eu já tenho, eu vou pedir para ele abrir. E ele vai abrir o meu avatar para vocês aqui. Vai abrir um... Um construtor de avatares. Está carregando. Aí cada pessoa tem... Vai ter o seu avatar. Você pode ter três avatares diferentes. Você pode duplicar e fazer alguma alteração. Aí você clica em personalizar. Já vai vir com uma configuração já pronta. Aí você estuda a ferramenta. Você pode fazer aqui a alteração. Deixa ele gorrudo. Deixa ele pançudo aqui. Magro. Mais magro. Mais forte. Aí faz. Porque normalmente você tem que deixar ali a sua modelagem. Eu vou descartar aqui. Só para voltar aqui. Aí você pode mexer no rosto. No cabelo. Aqui no cabelo dele. Qual é o cabelo muito doido aqui? Você pode aplicar um cabelo novo. Aí você pode olhar aqui. Ver se é isso mesmo. Pode mexer na aparência. Na boca. Cote. Mano. Muita coisa aqui. As roupas. Você pode mexer nas roupas também. E é basicamente é essa que é a atualização que teve. Que eu já estou usando. Eu estou usando bastante. E a galera está gostando aqui. Nesses poucos dias que eu estou utilizando. A galera tem gostado bastante. Tem me perguntado. Sobre. Sobre. Como que faz. Como que faz para poder instalar. E tudo mais. É basicamente é isso. Você abre o Teams. Vai em aplicativo. Pesquisa por avatares. Já vai vir um avatar pronto. Aí você vai lá e personaliza. Tira o cabelo. Coloca o cabelo. Troca o olho. Óculos. A roupa. E é basicamente é isso que você vai fazer. Beleza? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui para a minha tela. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Pronto. E é basicamente isso. Aí sim o que você vai fazer. Para você poder. Ter o seu avatar. E poder ali interagir com a galera. A partir de agora. Beleza? Eu sei que isso vai evoluir muito ainda. Isso é só a ponte do iceberg. Porque esse avatar. Está dentro do escopo do Microsoft Mesh. Que é uma. Cara é muito top. Envolve avatar. Metaverse. E outras coisas mais aí. Que vale a pena você aprofundar. Beleza? E se você quer aprofundar informática básica. Não deixe de conferir aí. O nosso curso. De informática básica. Do básico ao avançado. Aqui na descrição. E no primeiro comentário. Beleza? Fim com Deus. E até o próximo vídeo. E te vejo lá. Dentro do curso. Beleza? Falou. Fica com Deus. Fui. Fim com Deus. Vamos lá.